Haino, Haino, Há, Há Diretamente do Japão, para todo o Brasil Isso é pagodão Eu peguei uma japonesa e perguntei como se chama Ela falou assim Te pego, te empurro, te tago na cama Se eu te tacar na cama, vai dizer que me ama Não sou japa, mas me chamam É, mas me chamam assim, ó Na Taca Tuxia Na Taca Tuxia Mas eu quero aprender o Karatê, rapaz Me ensina o Karatê, que eu te ensino a tocar As notas do amor e você vai ser sinta Me ensina o Karatê, que eu te ensino a tocar As notas do amor Me ensina o Karatê, que eu te ensino a tocar Pro Sofá Cidó Boca do Rio Costa, hein Pro Sofá Cidó Eu peguei uma japonesa e perguntei como se chama Ela falou assim Se eu te tacar na cama, vai dizer que me ama Não sou japa, mas me chamam Ela me chama assim, ó Na Taca Tuxia Na Taca Tuxia Você é chia, não é delícia? Tuka Tuxia Na Taca Tuxia Me ensina o Karatê, aí, vá Puxia Me ensina o Karatê, que eu te ensino a tocar As notas do amor e você vai ser sinta Me ensina o Karatê, que eu te ensino a tocar As notas do amor Me ensina o Karatê, lá, no Sofá Cidó Me ensina o Karatê, lá, no Sofá Cidó Me ensina o Karatê, lá, no Sofá Cidó Bota pra gota 1.7 Lá no sofá se dó